Comer além da conta também é um desrespeito ao nosso corpo, porque quando você come demais, você sobrecarrega o seu sistema digestivo e atrapalha o bom funcionamento do seu corpo. Você comer e ter que deitar não faz o menor sentido, sabe? Você deveria comer e já tá pronta, já tá, uh, posso fazer várias coisas agora, vou sair, vou fazer não sei o que. Porque é claro que a gente fica um pouco mais pesado, mas a gente não deveria ficar inutilizado, né? A gente não deveria se sentir assim, meu Deus, eu preciso de 30 minutos aqui de descanso, porque eu não aguento, tá demais, tá pesada a minha barriga, minha digestão tá difícil, eu preciso deitar, eu preciso sentar, ai não, tomara que eu não tenha nada agora, depois do almoço, porque eu tô aqui deboiando. Isso não é saudável, tá? Isso é sinal de que a sua digestão tá com problema ou você comeu além da conta. E isso é prejudicial pro seu corpo, é muito prejudicial, é uma sobrecarga, é uma agressão, é um desrespeito. Porque uma coisa é você comer e saciar um desejo do seu corpo, saciar uma necessidade do seu corpo, calar a fome, comi, calei a fome e estou bem. Outra coisa é, eu calei a fome, ou às vezes a gente come sem fome, então é só comi porque me deu vontade de comer, porque eu tô com apetite, e ainda vou comer muito e deixar o meu estômago super ali, tendo que trabalhar uma refeição enorme que eu comi. Tchau, tchau.